Música Kurt é uma pessoa muito boa, a melhor pessoa que eu conheço, ele se preocupa muito com os outros. A Nanda tem várias qualidades, entre elas é que a Nanda é muito esforçada, muito inteligente, sempre tentando evoluir na carreira dela e também como pessoa. Além disso, ele é um ótimo companheiro, aquela pessoa que você pode contar pra tudo. Ela é muito amorosa, muito mesmo. Um defeitinho que ele tem é que ele é muito enrolado pra se arrumar de manhã, tipo, já tô pronta e aí vamos e ele ainda tá só de meia e camisa pela casa. Um defeitinho bem pequeno é que ela adora comer a comida que tá no teu prato. Sabe aquele pedacinho que tá no teu prato ali que você tá desejando ele, você quer ele? Mas ela tem um radar que ela vai lá e vai escolher aquele pra comer. E nem pede, ela vai lá e pega. Música A gente se conheceu na faculdade, no primeiro ano. A Nanda não falava muito, ela era tímida. O Orkut ele era todo popzinho, todo conhecido na faculdade. A gente já se conhecia, mas nunca tinha saído junto. Daí um dia no meu aniversário, ele veio pelo Orkut com um papinho de Ah, como é que você tá, não sei o quê, blá blá blá, como é que tá as férias. Mas no fim era só pra contar que tava solteiro. Tentei conseguir o telefone dela duas vezes, mas ela sempre me enrolava, dava sempre de difícil. Daí ele pediu meu telefone, mas eu não dei, fiquei enrolando. Aí eu mudei de estratégia. Falei com um amigo meu, o Adel, falar com a irmã dele, a Nádia, conseguir o telefone da amiga dela, a Ananda. Depois que ele conseguiu meu telefone, ele ligava uma semana, depois a outra. Liguei algumas vezes chamando ela pra sair, mas nunca deu certo. E eu sempre tinha o plantão, alguma coisa com a família pra fazer, e nunca dava certo. Foi assim, foi indo. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha sobre relacionamentos. Contei desse cara que me ligava, ela falou assim, ah, qual que é o problema, né? Você tá solteiro, ele tá solteiro, dá uma chance pra ele. Daí eu pensei assim, ah, então na próxima vez que ele me ligar, eu vou aceitar. Bem naquela semana eu não liguei. Eu acabei indo pra um churrasco da turma, ela pra uma balada aqui em Curitiba. Mas daí na hora que eu soube que ela tava nessa balada, fui pra lá. Só tinha um problema. Meus amigos fizeram beber muito. Ele chegou na balada meio alegrinho e eu que tinha decidido dar uma chance, resolvi esperar um pouquinho mais. De certa forma até que deu certo. A gente não se beijou, não aconteceu nada. Mas a gente ficou ali, de mão dada, dançando, divertimos bastante. E acabamos marcando o cinema pro outro dia. Marcamos o cinema na sexta. E o Curitiba não tinha carro, eu não tinha nem carteira. Então decidimos ir a pé mesmo da casa dele até o cinema. E nessa caminhada eu me surpreendi. O trajeto da minha casa até o cinema, a gente conversou sobre sonhos. A gente começou a falar sobre o futuro, sobre as especialidades que cada um queria fazer. Família, profissão. Sobre a vida, espiritualidade. E eu pensava que ela era só mais uma nerd. Eu tinha uma ideia bem diferente sobre ele. Eu achava que ele era bem largado, não queria nada com nada. Mas a gente viu que tinha muita coisa em comum. O filme que a gente foi ver era bem romântico, Ilha do Medo. Mas claro, era só uma desculpa pra nós dois. Depois desse filme, começamos a sair sempre juntos, cada vez mais próximos um do outro. Aí teve um dia que o Curitiba foi conhecer meus pais e daí minha mãe reuniu toda a família pra comer camarão. E eu preocupado em fazer bonito, repeti, comi um monte de camarão. Todo mundo tinha terminado de comer e ele continuou comendo. Aí mais tarde eu lembrei de uma coisa. Eu sou alérgico a camarão. É, não foi a melhor forma de conhecer a família da namorada. Ué, então a gente já tava namorando? Porque pelo que eu me lembre, o pedido só veio oito meses depois. Ananda, você quer namorar comigo? Como assim? A gente já não tava namorando? O pedido de noivado foi todo planejado. A Ananda adora pôr do sol. E como a gente ia fazer um mochilão pela América do Sul, eu escolhi um hotel na beira do lago Tchitkaka, que tinha um pôr do sol lindo. Foi uma das viagens mais legais que a gente fez junto. A gente visitou um monte de lugares, foi muito bom. Mas o Anel de Noivado não ficou pronto. Durante o trajeto da viagem, eu fui procurando lojas, joalherias, pra poder encontrar o Anel de Noivado. Mas eu acabei não encontrando. O que eu tava achando estranho na viagem, foi que a gente passou o trajeto inteiro economizando um monte. E daí a gente chegou nessa cidade e ele quis pegar o hotel mais caro, com uma vista muito linda. E eu não tava entendendo nada. Chegando no hotel, eu fiquei muito triste, porque eu não tinha um anel. E pra piorar, não teve pôr do sol, porque choveu muito. Aquela noite, durante o jantar, eu percebi que ele tava bem triste, chateado. E daí eu perguntei pra ele, por quê? O que aconteceu, né? Acabei contando toda a história pra ela. O porquê de ter reservado aquele hotel, com a vista do pôr do sol, do Anel não ter ficado pronto a tempo no Brasil, e de não ter conseguido comprar um Anel no caminho. Daí eu falei pra ele, né? Por que não? Já que já tinha me contado toda a história, então, que pedi a escolha de namoro mesmo. E agora estamos, pouco a pouco, construindo o nosso lar. Estamos muito felizes e queremos comemorar essa nova etapa, com vocês! Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo.